A Universidade Federal de Sergipe desenvolve um projeto voltado para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. O objetivo da pesquisa, realizada há quatro anos pelo Núcleo de Fonoaudiologia da UFS, é enfrentar as limitações por meio de formas alternativas de comunicação. Matheus tem paralisia cerebral e por causa disso dificuldade para se comunicar. Aos quase 13 anos ele é alfabetizado, mas tem limitações motoras. Há quatro meses ele faz parte de uma pesquisa que mistura ciência e tecnologia para facilitar a comunicação de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. É um serviço gratuito, é um serviço de pesquisa e extensão. As pessoas que nos procuram, elas são assistidas nas três redes. Aqui, no trabalho terapêutico, onde a gente faz todo o processo, né? Desde a escolha do protótipo, da escolha do sistema, de como vai ser esse sistema, até o desenvolvimento linguístico. A pesquisa é feita como sistema de comunicação alternativa. São usados programas de computador para a realização dos trabalhos. Os núcleos de tecnologia da informática e fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe fizeram uma parceria. Cada paciente recebeu um cuidado especial. Matheus usa o sensor nos lábios. Quando a gente descobriu que ele poderia morder, utilizar a boca, né? Para abrir e fechar um acionador, aí a gente desenvolveu aqui um sistema, né? Que é constituído pelo sensor, que ele morde. Esse sensor, ele é acionado numa placa eletrônica, que é conectada ao computador e um software, que pode ser um software de rastreamento de teclado, para que ele possa escrever. Ou se não, um dispositivo como o mouse, simula um mouse, ou até um joystick de um joguinho. Sílvia, de 7 anos, está começando a comunicação. Os pesquisadores usam outro método com ela. O sensor fica nas mãos e a mãe já percebe os avanços. Ela mexe no computador, né? Ela sabe diferenciar as figuras que as meninas mostram, né? Eles têm já um mouse adaptado para que ela faça essa escolha. E ela fica o tempo todo, virou brincadeira, né? Mas assim, é uma brincadeira que ela está aprendendo. O grupo é formado por 10 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos. A meta da pesquisa é encontrar formas diferentes de fazer a inclusão dessas crianças e adolescentes na escola e na sociedade e mostrar que a paralisia cerebral não afeta o desenvolvimento intelectual. A comunicação é um elemento importantíssimo para o desenvolvimento. Não só para o desenvolvimento da própria linguagem, mas para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento intelectual. Para Matheus, além da comunicação, ele pode também fazer uma coisa que ama, jogar videogame no computador. A evolução do garoto é visível. Já desenvolveu bastante e assim, a vontade dele é imensa de vir para cá. Independente do cansaço dele, porque ele faz outras atividades como escola, e ele não perde de vir para cá. É um trabalho muito bom e que estimula bastante ele. Você vê o quanto a criança com paralisia cerebral tem uma total autonomia, né? De poder jogar, poder se comunicar com as outras pessoas.